Boa noite, minha gente! Beleza, Jajá? Beleza, Mimi? Beleza, Popó? Tudo bem com vocês? Então tá bom! Ontem vocês brincaram com a vovó, vocês gostaram? Isso é muito bom! A vovó ainda tá em casa? Você está aproveitando, né? E ela contou muita historinha pra vocês? Do unicórnio? E como é que é a historinha do unicórnio? O unicórnio fica triste, aí depois ele acha a mamãe e fica feliz. E deixa eu falar a coisa com vocês. Enquanto vocês brincavam com a vovó e a vovó ia contando historinha, o que o papai tava fazendo? O que o papai tava fazendo? O que que é isso, meu Deus do céu? Foi a meninada que pediu a carreta furacão! Vamos ver se esse trem... Vamos ver se essa meninada consegue encaixar esse trem no caminhão! Ah, trem! Aê, popô! Top das galáxias! Vamos mostrar aqui, pessoal, primeiro, ó. A nossa Scania. O pessoal já viu, né? E agora, a carreta furacão. Aí vocês podem estar perguntando. Ah, isso aí deve ser só um... Como é que fala? Larataca. Não, minha gente. Vocês vão ver que o trem funciona. Que o trem roda. Nós ainda vamos levar ela na rua. Ó, o som da danada! Só que nós não podemos ligar o som, senão o YouTube censura o vídeo. Então, nós vamos ser um som. Mas, ó... Tá vendo, ó? Não tem ninguém empurrando, nem nada. O trem é de verdade. Dá uma mordida nela aí pra ver se o trem é bom mesmo, popô. Ó, ó, popô. Ah, espera aí. Ó, o popô já tá subindo. E o trem é chique. Mas, espera aí. Henrique. Vamos ligar as luzes primeiro. Já, já! Mimim! Ué, cadê a Mimim? Ah, Mimim tá aqui. Popó! Acende a luz do trem lá, popó. Acende! Mas, mas, ó, 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 ó. Espera aí, espera aí. Deixou eu apagar aqui a luz da garagem primeiro, pessoal? Ó, vou apagar. Liga aí, popó! Ah, trem! Vamos brincar de estátua E quando eu falar Estátua Um, dois, três Vamos brincar de estátua E aí, minha gente? O trem é bom ou não é? Popó! Popó! Mimim! Já, já! Vamos levar a carreta furacão lá pra rua? Vamos levar ela lá? Hã? Pro pessoal ver ela andando? Vamos que vamos? Aí, minha gente, ó. Aí, minha gente, ó. Aê! Vocês queriam a carreta furacão, criançada? Pai! Papai! Foi a criançada do canal que falou Faz a carreta furacão! Faz a carreta furacão! Tá aí! Agora nós vamos com ela lá na rua Pra vocês verem Ó o som dela, ó! Pula, boi! Pula, cavalo! Pula, cavalo! E foi! Coração pula no peito Lembrando a boca que se foi Eita! Pula, boi! Pula, cavalo! Pula, cavalo! E foi! Coração pula no peito Estátua! Estátua! Um, dois, três, quatro, cinco Pula, boi! Pula, cavalo! Pula, cavalo! E foi! Mimim, já, já! Vocês querem subir aí agora? Ou não? Porque o Popó vai ser o motorista Eu acho que o mais incrível Da carreta furacão Não é nem ficar aqui atrás Não! Meu sonho Era dirigir A carreta furacão Não! Vixe! Não! O que que... Pera aí! O que que vocês estão bravos aí? O que que tá acontecendo? Quem que vai ser o motorista? Eu! Ah, você que vai ser o motorista, já, já! É? Não! Não? É você, Popó? Não! É você, Mimim? Ah, todo mundo quer ir No trenzinho da alegria? É? Hum! Papai sempre teve o sonho De andar na carreta da alegria Mas não tinha vergonha Aí quando vocês nasceram A primeira coisa que eu fiz Foi andar na carreta da alegria E agora nós temos uma Outra! Mas sem motorista Como é que nós vamos brincar? Cadê o motorista? Vai ser a Mimim, então, o motorista Pode ser? Não! Então vem cá, já, já, motorista Não! Popó, motorista Não! Mas vocês querem os seis, três aqui? Não! É? Não! Ai, mas aí está danado Como é que a carreta vai andar? Vamos levá-la lá para fora E a gente vê o que dá Aê, minha gente! A carreta da alegria Carreta, furacão Cada um fala de um jeito Já está Aqui na rua Olha aí, ó Uai! Não, pera Vamos começar aqui do começo Quem que é a motorista? Eu! Já, já! Olha, minha gente, ó E a Scania, ó Hum! Trem! Ó! Vixe Maria! Já, já! Essa Scania ficou bonita de vera Não ficou, ó? Igualzinho, ó Uai! Sou! Já, já! Você tem carteira de motorista, né? Hã? Tem? Então, tá bom E vamos vendo aqui, ó Hum! Vamos ver mais detalhes aqui, ó Ai! Aqui tem até uma escada, ó Três andares Olha aí, você vê? E esse globo! Olha aqui A meninada aqui Agora vamos ver O Popó e a Mimi aqui, ó Olha aqui, ó Na carreta, furacão! O sonho, igual eu falei com vocês, minha gente Vai ter oportunidade Mas e será? Que essa carreta anda ou não anda? Anda ou não anda? Anda ou não anda? Já, já! Vamos que vamos! A lasqueira! Tchau pra vocês, meninada! Quem foi que disse Que a nossa carreta, furacão, não ia andar? Olha, já, já! Olha, já, já, aí, ó Eita, já, já! Vai lá, já, já! Acelera esse trem aí, já, já! Ah, trem! Ufa! Mas aí, minha gente A criançada pediu demais Que a gente fizesse A carreta, furacão! E conseguimos! Aí, ó Agora Amanhã, durante o dia Com mais claridade Nós vamos mostrar ela com detalhes Mostrar ela andando E outra coisa Vocês estão achando que não? Nós vai descer aqui a ladeira com ela Vocês estão pensando que não? Mas o trem anda e anda bom Só Que isso vai ficar pra amanhã Porque hoje Já, já? Cadê o beijo? Aê! Nós vamos ficando por aqui Popó! Cadê o beijo, pessoal? Mimi? Cadê o beijo, pessoal? Aê! Criançada Vocês pediram? Eita! Ah, eu só esqueci de mostrar Esse detalhe aqui também, ó Ó Carretão, ó Aqui, ó Rodinha aqui Tá? Amanhã nós vamos mostrar ela com calma Fui, minha gente! Oi, dichee, o que foi? Oi, pois eu sou? Tchau, tchau! Tchau, tchau!